Tem ficado cada vez mais comum a disputa pelo ponto de DRS, ou seja, aquela frenagem brusca que os pilotos dão antes da linha de detecção para poder ter a vantagem contra o seu adversário. No vídeo de hoje vamos conversar justamente sobre um dos debates que está sendo mais acalorados dos últimos anos, que é se essa disputa é legal, é algo legítimo que deve permanecer, ou se a Fórmula 1 deve de alguma forma intervir nesse tipo de situação. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você deve se lembrar muito bem da disputa entre Verstappen e Hamilton na Arábia Saudita em 2021, em que eles até mesmo se chocaram numa disputa por DRS. Você também deve se lembrar de uma disputa entre Verstappen e Leclerc em algumas provas do ano passado, em que os dois disputavam a linha do DRS. Você também vai se lembrar com certeza da última corrida agora em Abu Dhabi em que Alonso, Freya e o Hamilton até fala que foi um break test, tudo isso para ver quem ficava com a linha de DRS. Por conta de situações assim, as pessoas têm começado a se perguntar cada vez mais disso, os portais têm feito matérias, inclusive eu vou deixar uma aqui na descrição para você por curiosidade ler também, e a grande pergunta é, esse tipo de abordagem deve permanecer ou não? Primeiro ponto que devemos observar é que não é algo novo, isso já acontecia lá nos primórdios do DRS em 2011, 2012, inclusive tem até disputa entre Alonso e Hamilton nessa brincadeira aí em Monza, tem com o Vettel também, os pilotos já entendiam que às vezes é melhor você dar uma tiradinha de pé para ficar atrás na detecção e aí na reta seguinte, atacar o adversário com tudo, porque nesse caso atacar é muito melhor do que defender. O DRS dá uma vantagem muito grande em que se souber usar o timing, com certeza acabou fazendo uma ultrapassagem simples, fácil e rápida. Mas afinal, os pilotos devem continuar com essa abordagem? Eu confesso que não tenho uma conclusão sobre o assunto, eu acredito que faz parte da estratégia do dispositivo, por mais que eu não goste do DRS, entendo que uma vez que você tem o DRS em funcionamento, a linha de detecção adiciona uma estratégia a mais, porque agora você tem que pensar um pouco à frente. Se antes o piloto pensava na próxima curva, talvez duas curvas à frente para ele não ficar, por exemplo, por fora, agora ele tem que pensar na linha de detecção e aonde ele vai estar fazendo essa ultrapassagem, porque ele pode ficar atrás na detecção, mas ele precisa também contornar a próxima curva de tal modo que ele tenha tração suficiente para utilizar o DRS e concluir a ultrapassagem dentro da zona. Parece muito simples, mas claro que com muito treino, os pilotos fazem parecer simples. Não é, mas com o treino acaba sendo para os pilotos. Só que se adiciona um elemento estratégico, por outro lado temos o elemento risco, que sempre está presente no automobilismo e o DRS acaba aumentando um pouquinho mais disso. Por quê? Batida como aconteceu entre Verstappen e Hamilton ou então não são situações como a de Alonso e Hamilton, que poderia ter virado uma batida, preocupam muito a Federação Internacional de Automobilismo, principalmente por conta da imagem que a Fórmula 1 tem que passar em termos de batidas, de punições, da segurança por si só, que tem sido uma bandeira dos últimos anos, principalmente na gestão Jean Todt. E aí fica o questionamento. Será que vão começar a punir quem fizer isso? Será que o piloto que está à frente, mas não quer estar à frente na linha de detecção, ele vai ser obrigado a manter a posição dessa forma? Ele não vai poder ter o elemento da defesa que hoje tem de você tirar o pé para o adversário passar? Será que a Fórmula 1 vai intervir nisso, já que o DRS criou uma série de outros problemas? Recapitulando, o DRS foi criado com uma boa intenção. O intuito dele era justamente você dar uma diminuída nos problemas do ar sujo, porque isso impede as ultrapassagens. O DRS é colocado em 2011 como uma solução. E realmente, o número de ultrapassagens ficou o dobro, triplo, talvez quatro vezes mais do que anteriormente. O problema é que tirou uma característica marcante do automobilismo, que é a disputa por posição. E, curiosamente, o que os pilotos estão fazendo ao frear na zona de detecção é uma disputa de posição, porque eles sabem que se ficarem à frente na hora que o adversário estiver com o DRS, vão ser ultrapassados de forma fácil. O DRS trouxe aos pilotos a possibilidade de uma ultrapassagem sem risco, tranquila e que dificilmente vai ser levada a uma disputa na frenagem. Geralmente, a frente é concluída antes mesmo do ponto de frenagem. E o DRS também tem o agravante de que as punições pelas disputas de posição acabaram ficando cada vez mais frequentes. Então, quando você ultrapassa um DRS, você não tá sendo punido, mas se tenta botar por dentro, ainda mais nesses carros grandões que você pode, às vezes, não deixar o espaço de um carro para o outro, ou então toca, roda com roda, a punição vem porque a direção de prova agora entende que você tem o DRS e, por isso, temos esse festival de punições que, infelizmente, conseguiram fazer a mente de muita gente dizendo que é normal punir por disputar posição. Mas, se ao mesmo tempo que a Fórmula 1 não quer ter um trenzinho na corrida, ela também começar a punir todo mundo que tenta algo diferente, daqui a pouco, essa disputa na frenagem da linha de detecção vai passar a ser punida. O piloto que fizer isso deliberadamente, com certeza, se a FIA olhar como sendo algo errado, com certeza vai ter alguma coisa em termos de 5 segundos, 10 segundos, só porque ele tirou o pé. Repito, a chance do acidente é o que faz com que seja mal visto e o debate tá começando a ficar mais aflorado ainda. Eu não ficaria surpreso mesmo. Se em 2024 aparecesse alguma coisa falando, olha, agora mudaram as regras, não será mais permitido fazer essa frenagem enquanto na disputa da linha de detecção. Quando Hamilton fala que Alonso fez um brake test nele, nada mais era do que Alonso tentando deixar pro Hamilton a linha do DRS. Só que, além de Hamilton estar numa posição desfavorável para poder fazer a ultrapassagem naquele instante, Alonso faz a uma frenagem muito em cima da linha, o que tira qualquer possibilidade dele conseguir o DRS. Então, no final das contas, aquela manobra foi apenas perigosa e não uma tática ou uma estratégia que deu certo. O próprio Alonso já fez várias vezes isso e deu certo, mas dessa vez não deu. E basta uma vez não dar certo para que as coisas comecem a mudar. Nas redes sociais começam a falar até mesmo de mal-caratismo dos pilotos pra poder ganhar uma posição. Já outros começam a reclamar porque o intuito do automobilismo é ultrapassar o adversário. E se você deixa ele te passar, tá indo contra o DNA e o propósito da corrida. E de certa forma eu concordo com essas pessoas. Só que eu entendo que há o seu elemento estratégia. Você está deixando ele passar agora pra daqui 100 metros, tá ultrapassando de novo. E sem deixar o seu adversário te atacar. É melhor você ser o caçador do que a caça. Principalmente na era do DRS. Que você sabe que terá um dispositivo que vai te facilitar a ultrapassagem e o adversário na maioria das vezes não vai ter chance de defesa. E isso é fundamental pra gente compreender o porquê dos pilotos fazem isso. E do quão ruim é esse dispositivo DRS em determinadas circunstâncias. Por outro lado, fica o show de espetáculos que você tem na frenagem. Verstappen contra Leclerc no ano passado. Foi bonito de ver. Os dois freavam bem em cima da linha pra um tentar enganar o outro de que ele ia passar reto. E isso gerou imagens belíssimas. Por mais que cômicas e até mesmo um anti-corrida, anti-esporte. Mas sabendo disso tudo, como disse, não consigo concluir se é positivo ou negativo. Na dúvida, eu deixaria como está. Os pilotos podem brigar tranquilamente na zona de detecção. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto. E claro, também peço pra que você entre na Instant Game pra comprar seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. E também quando for comprar alguma coisa na Amazon, tem o link aqui do canal que eu peço a você também pra comprar por esse link que vai estar ajudando bastante a gente. Comenta aí, um grande abraço, valeu e falou!